Bom dia é o caralho meu irmão, aqui é o grupo dos comunistas porra, tu quer dar bom dia? Tu cria um grupinho de social democrata pra vocês e fica lá, ai bom dia, ai o amor vai vencer o ódio Aqui tem rodeaísta maluco, aqui tem maoísta camponês, aqui tem marxista leninista doido Bom dia é o caralho, filha da puta, bom dia pra quem porra que é militante maluco